Eles a dirigir-se nesta altura para a cota 600 da Ilha da Madeira para este estádio do Nacional situado na zona da Chopana e que vai acolher então este jogo importantíssimo da 2ª Liga. Em termos de equipas, o Nacional da Madeira tem apenas uma mexida relativamente à equipa que Costinha apresentou em Alcocete frente ao Sporting B. O Nacional venceu esse desafio por 3 bolas a 2 e essa novidade é a inclusão precisamente na zona central de Júlio César um regresso ao eixo da defensiva uma vez que Filipe Lopes está castigado e portanto não pode alinhar na equipa insular. Esta é a disposição com destaque para Ricardo Gomes. Está com o pé afinado há 4 jogos consecutivos a que o avançado nacionalista está a marcar neste campeonato secundário. Uma partida que vai ser arbitrada por Tiago Martins é um árbitro dos mais conceituados nesta altura no futebol nacional. Esta é a perspectiva do público que se vai acomodando para esta partida e que do lado da académica registra na estreia de Quim Machado como novo técnico da Briosa, o terceiro técnico esta temporada na equipa do centro do território. A académica, recorde, começou com Ivo Vieira que depois foi para o Estoril. Ricardo Soares foi admitido na última jornada em que a académica perdeu em casa por 2 bolas a 0 frente ao Oliveirense e há 4 mexidas nesta formação da académica. Desde logo, Marinho e Tosé estão de regresso ao 11 inicial. Também Zé Tiago e Brendan no eixo da defensiva. vai fazer parelha com o João Real. São, portanto, 4 as novidades desde a última partida da académica para este desafio. Um velho conhecido da formação da académica. De resto, esteve ele que agora está ligado à União da Madeira. De resto, o Nacional vai chegar com a União a meio da semana para este campeonato de secundário. Numa altura em que entram as equipas no Real Vá de Rui França com um ambiente bom em torno deste histórico desafio. É precisamente muito bom dia, Fernando Aurico. Efetivamente há um ambiente interessante no estádio da Chopana para ser palco desta partida que coloca frente a frente precisamente duas equipas que lutam nesta altura por regressar ao principal escalão do futebol português e têm até o final da temporada autênticas finais para alcançar esse objetivo. E por isso mesmo, e no que diz respeito à equipa da casa, a direcção do clube optou por premiar os sócios com cotas em dia e dar-lhes dois bilhetes extra para poderem existir a este jogo. E os estudantes que apresentem cartão podem também ter acesso às bancadas do estádio do Nacional. No lado dos adeptos da equipa visitante, ou seja, da Briosa, estão também para já em bom número os apoiantes da Académica para assistir a este jogo que assinala a estreia de Quim Machado a orientar a turma de Coimbra que, como se sabe, perdeu na última ronda com o Oliveirense em casa e por isso mesmo mudou de treinador com a saída de Ricardo Soares. Cá está Tiago Martins, o árbitro da partida, André Caps e Pedro Mata, assistentes do quarto aário 3, João Pento. É este trio de arbitragem. Costinha reencontra também a antiga equipa. Costinha, época passada, orientou a Académica e conseguiu ainda assim deixar a Briosa num sexto lugar da tabela classificativa. Um reencontro com uma equipa que bem conhece e de resto trouxe aqui para a Chopana alguns jogadores também para esta temporada. A escolha dos capitães Jota Garcês, Camisola 8, o Nacional e Marinho, o histórico jogador que vai ficar para sempre na história do clube. Foi o último jogador, digamos assim, em termos individuais, embora o futebol seja um desporto coletivo, mas foi o último a dar um título à Briosa quando venceu a final da taça perante o Sporting no Estádio Nacional com o gol de Marinho. Quim Machado, já com duas subidas no currículo, este treinador que conhece bem esta segunda divisão, ele em 2010-2011 subiu o clube desportivo feirense e mais recentemente o Tondela em 2014-2015. São estes os suplentes das duas formações numa partida em que junta então o Nacional da Madeira melhor ataque da prova, tem também o registro de ser a equipa com menos derrotas, não perde a nove jogos, vem de três vitórias consecutivas, está num momento sublime da temporada já académica perdeu os dois últimos encontros e se o assinante Sporting V quiser esticar ainda mais o calendário nos últimos sete jogos apenas venceu uma partida, arrancou o desafio e José Alberto Torres, comentador de Sporting V está aqui uma das finais deste campeonato. Bom dia, precisamente duas equipas que passaram como objetivo a subida à primeira liga, neste momento as equipas estão separadas por cinco pontos com o Nacional a fazer uma recuperação, uma enorme recuperação, a partir de determinado momento em que tocou a rebate a possibilidade da equipa lutar para a subida de divisão e a académica que neste momento com a alteração do seu treinador de Quimachado que subseguiu o Ricardo Soares, um treinador experiente, um treinador que já fez, como disseste bem, duas subidas de divisão, um conhecedor profundo desta liga e que, por sua vez, neste jogo fez várias alterações optando Quimachado pela experiência de alguns jogadores como José Marreco, José Tiago e Marinho, jogadores com outra tarimba e outra capacidade para dar aquilo que pretendem, ou seja, a lutar pelos três pontos que são importantíssimos, caso contrário, a tentativa de subida começa a ficar bastante difícil a partir do momento em que a equipa não consiga os pontos necessários para atacar a última parte deste campeonato. Um campeonato muito difícil, muito complicado, mas um campeonato muito competitivo. Portanto, estão reunidas as condições para que estas duas equipas pela experiência que têm os jogadores e os treinadores possam vir a fazer um grande jogo de uma moldura humana que já não vi há muito tempo no campo do Estado da Madeira. Há um grande envolvimento para esta partida com a Académica há pouco num lance em profundidade, mas Mike, o lateral direito a não chegar é posição, por isso, para o guardião Daniel Guibanães. o corte de Dias a bola ainda na posse de Chiquinho tem Zé Tiago a fugir aí vai Chiquinho bola na área atenção José Marréco a não conseguir chegar ainda Zé Tiago já muito apertado tem dois na marcação e vai perder a posse de bola é pontapé de baliza em indicação do árbitro assistente Zé Tiago ainda fica ali a protestar com o assistente de Tiago Martins pedia pontapé de canto no entanto o assistente de Tiago Martins assinalar pontapé de baliza para o Nacional e parece ter razão a Jota Garcês o capitão do Nacional pela imagem disponível terá sido o último a tocar Zé Tiago aí está o Nacional com o Júlio César a jogar com o Daniel a virar já para Diogo bola na frente atenção para Camacho posição irregular do extremo madeirense e é importante também sublinhar isto é uma das joias também dos clubes aqui do arquipélago da Madeira a utilização dos jogadores da ilha e neste caso o Nacional tem três madeirenses no onze principal o que não deixa de ser importante nestes tempos em que há tanto estrangeiro a polvilhar o campeonato secundário e não só penso que sim penso que é uma realidade é uma aposta muito interessante conheço bem esta ilha conheço bem a qualidade de alguns jogadores que treinei também no clube de esporte marítimo e no próprio nacional são jogadores com qualidade e têm capacidade para se impor e portanto há que dar o real valor ao jogador da casa que é muito importante que sente um pouco mais e motiva os outros jogadores para dar a mística que existe nestes clubes está emocionante este início de partida pelo menos prometedor as equipas empenhadas sabem que importantíssimo o nacional em caso de vitória quase que arreda a possibilidade da académica pelo menos chegar ao primeiro lugar se a académica vencer está claramente ainda mais metida na luta pela subida e que embaixado nestes minutos iniciais da partida está como já se previa muito interventivo no jogo vai dando indicações constantemente para dentro de campo como se vê nesta altura já despediu inclusive o casaco para poder estar mais próximo dos jogadores neste jogo que assinala a estreia à frente do comando técnico do emblema de Coimbra joga o nacional a bola a vir para fora não a chegar a tempo Elísio está de resto a reclamar isso de Diogo bem e que embaixado continua a dar estas explicações e portanto está a ter o seu cunho pessoal fazendo algumas alterações posicionais nesta equipa a partir do nulo deste campo colocando Marinho o jogador experiente o jogador que faz diagonais como poucos e porque tem uma velocidade bastante acelerada e bastante forte e que pode desequilibrar um pouco o sistema defensivo do nacional de qualquer de qualquer forma o nacional mantém a sua estrutura quatro defesas três metros com Cristian na fase de organização à frente de dois centrais apoiados por Jota e Vítor Gonçalves e com dois alas muito rápidos e muito fortes tendo o ponto de referência o jogador do nacional Ricardo Gomes um jogador do Santos um jogador que vem moralizado e nesse objetivo embaixado a tentar unificar cada vez mais a equipa dado-lhe muita confiança e muita força de vontade para que a equipa não se desconsente e consiga os seus objetivos que é levar daqui os três pontos para acalentar ainda a tal possível subida de divisão Vai Camacho a ganhar posição o remate é o primeiro grande momento da partida a bola foi para a malha de fora mas a ganhar bem posição já dentro da área e um bom remate de Camacho e por isso mesmo nas bancadas houve alguns inclusive festejos dando a ideia quando a bola bate ali na malha lateral que pudesse ter entrado na baliza defendida por Ricardo em algum facilitismo de Mike neste lance para retir o remate de Camacho a abanar a rede é e eu estava a falar na concentração e esta equipa tem que ter essa concentração tão arriscado no sentido de jogar em linha para evitar a velocidade dos dois alas e principalmente Camacho que é um jogador que faz a diagonal interior para dentro do campo tentando colocar a bola no lado mais distante do guarda-redes e já tem feito golos desta forma portanto há que tentar mais uma vez porque é uma característica própria deste jogador aí vai Marinho bem Diogo a chegar para a primeira bola a atrasar para Daniel Dias recuperação do Nacional Elísio a ter que jogar para trás bola para Júlio César pode abrir para Nuno Campos lá está para o lateral direito o corte ainda de Nuno Campos outro jogador madeirense desta equipa do Nacional Abaixo a levar a bola na ponta do pé aproximação à área aflatir para a zona de tiro corta bem Dias sai já a equipa da Académica a bola de Chiquinho em profundidade para Tom Zé Marreco e o corte de Júlio César bem o aproveitamento da Académica vai ser vai ser este vai obrigar a equipa a atacar a equipa do Nacional a atacar e apanhá-la em contrapé para iniciar o contra-ataque rápido os jogadores como o Dias que o lançamento dos passos longos é muito forte e é muito assertivo poderá colocar grandes dificuldades às equipas da Académica do Nacional através da velocidade de Luizinho José Marreco também é um jogador versátil e Marinho é aquilo que a gente já conhece ao longo dos anos capacidades pela entrega ao jogo muito forte e muito eficaz e a Académica tem o primeiro remate que testemunhou há pouco para a baliza de Daniel Guimarães e foi só a segunda que o guarda-redes do Brasileiro ao Serviço Nacional conseguiu assegurar a bola disparada por Luizinho é o domínio de Camacho está num momento também interessante a jogar com o Elísio de Camacho Jota tem Cristiano por perto roda o jogo para o lado direito a esticar claramente o desafio agora agora não dominar Ricardo a permitir esta ação de contra-ataque Marinho bola já na profundidade para Luizinho cruzamento e o corte de Diogo pois é não consegui Marinho aí vem Campos o jogo para já repartido Tricia a meter a bola pingada para Elísio a jogar com o Camacho a ficar no realidade depois do toque de Maik Camacho que andou a rodar pelo futebol Galego esteve emprestado pelo Nacional ao Compostela e ao Celta de Vigo P mas regressou à casa que bem conhece e está a ser um dos jogadores fundamentais nesta fase da época Marta Dias mas há falta de Nuno Campos é tornou-se um jogador mais maduro mais mais experiente e com com qualidades que tem neste tipo de posição é um jogador adaptado na perfeição porque é um jogador muito perigoso e muito pronto para colaborar com a equipa quando a equipa está sem bola e que procura na contribuição que dá a Elísio bastante eficiente porque alternam muito porque Elísio é um jogador que para além de ter capacidade muito boa nas bolas paradas ofensivas é um jogador que sobe bastante do lado esquerdo e Camacho consegue compensar bem as subidas de Elísio e Camacho é por isso mesmo do que acaba de dizer Jauberto um dos mais utilizados por Costinha tem 30 jogos já ao serviço do Nacional esta temporada com 4 golos apontados atenção Morelo a furar está na lateral da área ainda com posse de bola zona tiro pode ser perigoso este lance Ricardo na virada mas a não conseguir a despachar a equipa da Académica por Nelson no Pedroso para Tosé fica a bola em Christian dá um jogo bem interessante este os primeiros 12 minutos Elísio Ricardo ficou a olhar pensou que Murilo poderia estar mais próximo para uma ajudinha mas a não conseguir chegar neste tipo de lances que o médio ala do lado contrário tem que juntar um pouco na posição da expectativa do cruzamento para poder atacar a bola e surpreender o Nelson Poderoso pela velocidade que tem e pela contribuição que pode dar ao seu colega mais avançado que é Ricardo Gomes está a aduinar o camisola 71 Christian o jogador que está emprestado pelo Passos de Ferreira onde atuou nas duas últimas temporadas tem sido o patrão do meio campo deste nacional a bola a continuar nos alvinegros lançamento de Nuno Campos lá está Christian sempre a pingar a bola agora Elísio com alguma dificuldade ainda assim a levar a melhor sobre o Zé Thiago a perder para Dias atenção a este ataque Tom Zé na posição de extremo marinho na posição central trocaram os papéis a bola a bater em Diogo o terceiro jogador madeirense desta equipa do Nacional o que recuperou deu uma lesão na Anca contraída em Alcochete para Jota a bola para Camacho e o corte de João Real já fizemos referência ao longo desta transmissão do jogo Nacional com a Académica mas não queima de mais sublinhar o facto de estarem muito bem compostas as bancadas do estádio da Madeira para assistir a esta partida é uma final para ambas as formações tanto para o Nacional como para a Académica são duas equipas com estatuto de primeira equipas europeias inclusive estão as duas na busca desse objetivo mas este campeonato secundário já se percebe é um pouco como o tempo aqui na Choupana vira de um momento para outro e a classificação nesta altura tem claramente seis equipas mais metidas nessa luta separadas por apenas seis pontos não desprezando ainda o Leixões que tem esse sonho de lá chegar e tem pela frente neste jogo jogadores com qualidade técnica acima da média quer de um lado quer do outro jogadores com muita capacidade para poder jogar em outros clubes com outra dimensão e talvez essa razão que leva estas duas equipas a poder chegar à primeira liga e depois então a montra para estes jogadores é muito mais vantajosa e muito mais valiosa no sentido de procurar aquilo que é o objetivo deles cada vez mais e melhor para usamento de Mike mas para uma defesa absolutamente tranquila do guarda-redes Daniel Guimarães na primeira temporada em Portugal veio do Red Bull do Brasil lá está a Jota e a posse de bola pertence à Abriosa uma bola dividida a Diogo a bola para Nelson poderoso jogador que sendo lateral esquerdo e já com 32 anos tem 30 golos na carreira para um defesa esquerdo é de facto notável tem um pé esquerdo tremendo e nas rolas paradas já sabe é sempre uma mais-valia Sérgio em que equipa estiver é nesse aspecto Nelson Pedroso habituou-nos em situações de rola parada e se for frontais do melhor para o melhor pé dele ou seja do ataque da académica sobre o lado direito é exímio nessa situação de marcação e mesmo nos pontapés do canto coloca a bola com muita precisão a meia altura que tira grandes dificuldades às defesas e dá vantagem aos jogadores que atacam a bola para poderem concretizar é isso é esse o tipo de jogador e depois quando tem a oportunidade de subir no terreno os seus cruzamentos são complicados para qualquer defesa o Nacional tem que ter essa atenção e por razões pelas quais Nuno Campos tem estado um pouco mais preso não só pela presença de de Nelsinho de de Luizinho perdão e de da subida alternada de Nelson Pedroso cá está essa parceria Luizinho com Nelson Pedroso joga pela zona central equipa da académica Chiquinho para Tonsen bola na área corta Diogo a entregar a bola para Nuno Campos a explicar o jogo para Murilo outra vez Nuno lançamento longo mas para uma zona vazia onde Dias há vontade de deixar passar a bola para Ricardo Dias é o patrão do meio campo da académica tentou jogar lá para a frente para Chiquinho mas a dominar Júlio César atenção a surpreender ou a tentar surpreender assim está mais correto o adiantamento de Daniel mas a não conseguir agora a académica bola na área Camacho a ganhar para Ricardo aí vai bomba para fora é ganhou bem posição o avançado do nacional de Madeira para atirar a baliza da académica no entanto o remate acaba por sair muito por cima da baliza defendida por Ricardo mas são as jogadas mais perigosas e mais complicadas para os guarda-redes porque a visão é muito difícil o guarda-redes normalmente como os jogadores estão muito próximos uns dos outros e o portador da bola tem essa vantagem de poder arrebatar e surpreender pela falta de visão do guarda-redes e atenção a Ricardo marcou nas quatro jornadas anteriores apontou sete golos fez dois bis portanto o jogador em alta este internacional cabo-verdeano bola na área do nacional Dias a abrir para Marinho lá está o capitão mas mal agora no cruzamento é sai muito mal o cruzamento acaba por sair ali pela linha de fundo sem qualquer perigo para o nacional pontapé de baliza para o clube desportivo nacional nacional já lhe disse na abertura tem registros interessantes 62 golos é o melhor ataque da competição tem apenas 5 derrotas a equipa também com menos desaires neste campeonato perdeu com os B's de Porto e Braga com o Real com a Académica na primeira volta por um zero e também com o Fomalicão a mais Cristian tem o registro muito importante que é 5 jogos em que dá a volta ao resultado depois estar a perder e consegue vencer esses jogos tem uma equipa que está neste momento super motivada até por esse feito que tem conseguido e que motiva a equipa mesmo tendo um acidente de percurso que sofreu de um golo leva a motivar-se cada vez mais e a conseguir os objetivos que é dar a volta por cima do resultado Daniel a jogar com Júlio César a bola longa em busca de Vítor Gonçalves a bola que está em Murilo a deixar para Nuno Campos gruesamente para Ricardo e Mike a não facilitar a entregar para o guardião da Académica Ricardo Ribeiro Chiquinho Marinho a Académica tem poucas unidades lá na frente a bola a ser jogada por Luizinho e atenção que há um pontapé livre para a Académica já muito próximo da linha levitária é desqueira ali pela esquerda do ataque da Académica mas é praticamente um metro da linha da área esta perna levantada de Vítor Gonçalves o Algarve de São Mar do Lumeu de Messines a fazer falta e a permitir esta bola parada à abriosa é Chiquinho quem vai ajeitando ali a bola parece estar confiante o jogador da Académica eles alternam eles alternam muito mas normalmente naquela posição é o pé mais próprio para cortar o primeiro posto é o segundo melhor marcador da Académica com nove golos José que não está disponível para este encontro é uma grande baixa na Académica Donald José o Camarones que já tem dez apontados é emprestado à Académica pela outra equipa da Madeira o Marítimo nem mais está a despontar esta temporada em Coimbra mas também para lá de Chiquinho está o pé esquerdo de Nelson Pedroso mas é ao jeito de Chiquinho vai ganhar canto se aproxima a bola da baliza ganha mais uma bola parada está Nelson Pedroso na imagem e a partir da altura em que José apareceu na equipa da Académica acabou por ganhar a titularidade e a prova evidente de que José Marré um jogador experiente mas que está a notar uma falta de ritmo competitivo pela falta de jogos que não vem dentro é de facto é estranho tem apenas quatro golos ele que por exemplo é bem conhecido de Quim Machado e foi fundamental José Alberto Torres numa altura em que a partida está aqui interrompida José Marré que é bom lembrar no ano da subida do Tondela fez 23 golos foi de resto o melhor marcador da segunda liga e é um jogador bem conhecido de Quim Machado foi fundamental nessa subida e por essa razão a opção que teve neste jogo até porque tinha Alan Júnior feito Alan Júnior e até o próprio Piquet poderia jogar de uma outra forma mas Quim Machado acredita que José Marré pode aparecer a todo momento e isto no futebol é mesmo assim a partir de uma motivação do treinador se o jogador porventura conseguir um gol que seja supera logo toda aquela malapata que tinha vindo de trás e volta a criar situações de complicação para qualquer defesa porque é um jogador de referência a dar é um jogador muito móvel e um jogador muito útil a qualquer equipe sendo que Alan Júnior até estava na expectativa também de uma entrada para a zona central do ataque da Académica na ausência de José mas Alan Júnior que até já marcou esta temporada dois golos ao nacional quando estava na equipa B do Enfic ele é reforço de inverno da equipa da Académica a verdade é que aqui Machado optou pela experiência de de José Marreco e está de regresso ao jogo Vítor Gonçalves que colocou há pouco a bola a cabeça aliás à bola ali com alguma violência por isso mesmo teve necessidade de ser assistido e motivou esta paragem que vai esticar o jogo certamente no tempo de compensação lançamento para Pedroso mandar os companheiros mais para a zona interior da área estamos já com 25 minutos permanece o 0 a 0 a não chegar dias e o canto é da Académica a Académica vai acumulando situações de bola parada nesta altura do jogo é, já está há algum tempo aqui muito próxima da área do Nacional é, esta estratégia é montada através do contra-ataque a partir do momento que tem ajudas muito rápidas só que o acompanhamento e a capacidade de acompanhamento de Zé Tiago o jogador com uma técnica bastante apurada não é o suficiente para apoiar os jogadores mais avançados ou seja José Marreco Marinho e Luizinho atenção a este ataque Ricardo a jogar na paralela para Murilo o corte de Pedroso e a falta do extremo nacionalista conduz Chiquinho a jogar com Luizinho esta é Nelson poderoso manhã fresca aqui na Choupana mas com bastante sol o que é extremamente agradável Zé Tiago Dias chegar para trás para os centrais este é Prendan Lucas chegador importante pelo Portimonense José dominou com o braço Tiago Martins estava muito próximo e por isso não teve dúvidas em assinalar falta a favor do Nacional ainda assim José a agradecer esta bola para a entrada da área mas claramente a ir com o braço Nuno Campos toda a carreira feita aqui na Choupana recuperação da Académica hoje a jogar com equipamento alternativo Marreco e Júlio Censar a levar melhor o brasileiro Nuno Campos perante a oposição de Luizinho bola para Ricardo da Corta Dias chegar com João Real sete temporadas consecutivas ao serviço da Académica muito tempo da carreira no mesmo clube é um dos históricos desta formação da Briosa Mike estava distraído perde a bola e vai permitir que Elísio possa fazer o lançamento Ricardo a tentar a virada mas bem esta parceria João Real e Ricardo Ribeiro vem bem Chiquinho jogar com Zé Tiago e Al perante a pressão de Camacho a dar para o guardião o toque de Vítor Gonçalves para Ricardo aí está Ricardo pode rematar ainda Ricardo insisto insisto o Nacional agora percebeu que Camacho há pouco estava a sair de uma posição irregular e portanto tentou por duas vezes pelo menos o remate Ricardo e agora um ponto a pé livre para a equipa do Nacional jogador da Académica ainda fica ali com justificações a dizer que não tocou a bola com a mão trata-se de dias no entanto não é isso que entende Tiago Martins é ali um toque a desviar a trajetória ele tem que tirar a mão da bola mas ela toca-lhe e fica ao seu alcance portanto há muito bem a atitude do seu Tiago Martins é e ainda estamos também para ver o jogador que concorda com as decisões do árbitro é muito raro faz parte da função do jogador discordar sempre na tentativa de impressionar em caso de dúvida o juiz e atenção este ponto é pé livre a atenção de Ricardo Ribeiro está a Murilo e também Cristiana na zona tiro e atenção se a bola bater antes Ricardo Ribeiro torna-se muito perigoso aí vai Murilo Sousa mas muito por cima do algo e digo isto porque a relva está bastante duvida os jogadores têm dificuldade em se segurar porque não tem pitão apropriado para este tipo de relva muito mais rápida e quando assim é os guarda-redes já sabem que a bola ganha o dobro da velocidade quando lhe bate à frente e complica-lhes totalmente os reflexos para poder atacar a bola antepé de Ricardo a lançar a bola já para o meio campo de ataque o corte é de Cristian e depois a falta sobre Jota de Chiquinho e é o primeiro amarelo da partida para Chiquinho é uma entrada algo imprudente do jogador da Académica a amecer por isso a cartolina amarela que deixa em dificuldades o capitão da equipa madeirense Jota Chiquinho que está emprestado pelo NK para a locomotiva Zagreb da Croácia esta formação da Académica e atenção como jogador sénior está na melhor época de finalização leva já nove golos em todas as competições melhor mesmo só quando esteve na formação do Leixões Sport Club é um jogador dos mais importantes também da Académica pelo virtuosismo pela facilidade que tem em transportar a bola muito criativo é um jogador do último passo com qualidade e de qualquer uma das formas é um jogador que quando muito próximo do último terço do campo consegue fazer diagonais e quando as recebe como disseste e bem é um finalizador nato porque gosta de aparecer na zona de finalização e por essa razão o número de golos já tem esta era este natural de Santo Tirso tal como Quim Machado treinador da Académica atenção este lançamento longo para o Ricardo sai o outro Ricardo guarda-redes da Briosa é sem hesitar o guarda-redes da Académica atirar para para fora naquele terceiro lance de muito perigo do Nacional é Rui França como dizem no Brasil sem tacão alto o guarda-redes da Académica a atirar para a bancada é precisamente ou menos livrou-se de algum perigo Daniel a jogar para Diogo passando Marinho outra vez Daniel já há 30 anos Nuno Campos aliás é Júlio César a jogar para Daniel a Diogo sempre a pressionar Marinho o corte de Mike Zé Tiago atenção ao caraquinha da Briosa também bom transportador a fugir Cristian a jogar com João Real já faz Mike pé da bola cá está na lateral e agora Luizinho a não se entender com Mike a bola ainda para a Académica para João Real Cristian a jogar ao Maio a bola para Vítor Gonçalves a ganhar falta sobre Chiquinho é este empurrão de Chiquinho vai vibrar a falta quitou-se um pouco no passo quando o vizinho não estava a pedir a bola na frente que normalmente é este o objetivo aguardou pela bola no pé e Mike optou pelo sentido contrário ou seja pelo aquilo que normalmente o vizinho quer e é mais adequado para ele é a bola metida na profundidade para ele pela velocidade que tem que pedir os seus objetivos Camacho está a fazer vida negra a Mike que dá pontapé de Cante é já lá vão três ou quatro ocasiões em que leva a melhor de facto da equipa madeirense sobre o jogador o jogador da equipa madeirense sobre o adversário da Académica vai levantar Morelo vai ao lado contrário à esquerda jogo vai caminhando para o intervalo ainda 0 a 0 na área os centrais do Nacional o pontapé para a defesa de Ricardo a insistência ainda do Nacional Diogo e agora a atrapalhar-se Vítor Gonçalves ainda assim pós-te-bola para Jota agora Vítor a pedir falta mas o árbitro a mandar seguir mas de facto um bom lance há pouco um remate para a defesa atenta de Ricardo Ribeiro aqui já estava em desequilíbrio em cada Vítor Gonçalves tentou explorar essa situação Luizinho a jogar com o Mike sempre a subir também o lateral da Académica e a falta agora de Camacho claramente a ir ao homem é o espanto de Camacho mas a entrega de Camacho é perfeita só que simplesmente foi fora de tempo e acabou por o árbitro muito em cima do lance e por o próprio do árbitro de Asaliar estar muito próximo e ver que Camacho tentou anular a investida dos jogadores da Académica é foi contudo Camacho esqueceu-se foi da bola é ponto a pé livre para a Académica cá está mais uma bola parada e com Nelson Pedrosa vir do lado esquerdo à direita para bater como se diz com o pé trocado com o melhor pé de Nelson Pedrosa Camacho a fazer oposição e atenção ao segundo posto de João Real a não chegar era um bom momento para a Académica marcar repara a bola já estava na linha de fundo é uma bola tensa e perigosíssima porque quem vem de trás ataca e e a cabeçada é violenta nesse sentido porque a bola vai muito bem puxada Daniel a lançar a bola para o meio campo contrário corte de Brendan lançamento para a Académica está a seguir através da Sport TV1 este Nacional Académica jogo de segunda mas a cheirar a primeira e o cheiro está mais intenso nas marinas da equipa que ataca nesta altura o Nacional é líder Elísio vem a fugir a Mike tentou Camacho molhar a sopa a bola sobra já para o contra-ataque da Pedroso e há um primeiro momento de Cristiano importante na recuperação de posse de bola por parte do Nacional agora é posição a rolar apanhado de Murilo e a compensação foi eficaz que o Luizinho deixou depois dos dois ressaltos que Nelson Pedroso teve com os jogadores do Nacional acabou por Luizinho ficar e ficar na marcação a Murilo caso contrário se ele não estivesse numa situação de fora de jogo poderia ser complicada mas Luizinho estava bem colocado para anular e conseguir os objetivos da equipa que é não deixar a velocidade de Murilo e a possibilidade de jogo que ele tem do lado direito mas Murilo tem estado também por mérito da defesa da Académica Murilo tem estado algo apagado neste jogo que já leva 13 golos no campeonato e é de resto o segundo melhor marcador do conjunto de poderes mas nesse sentido a equipa não tem sentido não tem tido problemas em termos de resultados e isso há momentos menos bons de determinados jogadores mas há o crescimento de outros que vêm completar aquilo que é mais importante que é o jogo coletivo e quando assim é as equipas com o espírito de grupo que esta equipa tem do Nacional dificilmente se dá por vencida e a prova evidente é as cinco recuperações que fez ao longo deste campeonato já uma delas na última partida frente ao Sporting B venceu por 3-2 de resto está louco este campeonato da segunda liga em Portugal porque a meio da próxima semana já na quarta-feira há nova jornada e para o caso do Nacional Loco com um derby à frente da União e depois recebe aqui o Santa Clara de resto é interessante José Alberto Torres percebermos que é um campeonato nesta altura e nesta jornada 32 não sabemos o que vai acontecer depois desta ronda mas são dois conjuntos insulares que estão em posição de subida o que não deixa de ser interessante e até importante para a descentralização do futebol nacional sim a equipa que vai à frente tem os índices de confiança muito mais elevados e tem uma vantagem muito grande que é extremamente sensível a esta situação o Nacional vai aproveitar três jogos consecutivos não saem da ilha e portanto só o desgaste que tem nas viagens vai lhe dar um estofo e um alain muito elevado para que atacar esta fase decisiva do campeonato se porventura esta equipa do Nacional fizer nestes três jogos nove pontos então temos aí um candidato sério se não o primeiro classificado da segunda liga nessa perspectiva académica está pior em termos de calendário tem quatro jogos fora três em casa até final o Nacional está no sentido inverso tem quatro em casa e três fora portanto o fator casa poderá ser importante lançamento mal feito pelo guarda-redes Ricardo a permitir a Jota Garcês aí vai o capitão bola na área solicitar Ricardo a corte a Pedroso lançamento para Nuno Campos jogar com Cristiano ainda Nuno abertura para Morelo perder para Pedroso joga ao meio para Zé Tiago a levar a melhor sobre Diogo atenção este ataque da Académica três para três bola para Marinho foi demasiado curto este lançamento para o capitão é mas foi providencial o corte de Diogo no momento em que estavam pelo menos três jogadores posicionados para receber a bola é Diogo foi foi por mais evidente esta situação porque além de dobrar o seu colega Jules César acabou por dobrar o lateral direito Nuno Campos tinha subido no terreno e ele sozinho naquela área conseguiu dobrar os dois jogadores e anular uma jogada de muito perigo para a Académica e logo no imediato um mau municimento de cabeça por parte de Mike com Tosé a levantar os braços estava na posição central para finalizar Chiquinho tentar fugir a Vítor Gonçalves a Luizinho para Chiquinho corta Diogo tem falta de ritmo o José Marek nota-se por baixo tem falta de ritmo e o posicionamento daqueles que normalmente ele tinha e que estava sempre na cara do golo e finalizava com êxito muitas dessas jogadas neste momento está um jogador apático porque não tem ritmo e não tem as rotinas que esta equipa vai tendo ao longo do campeonato está muito perto do intervalo esta partida atenção este ataque da Académica com o Luizinho grande defesa a Tupo Arda Redes Daniel do Nacional é uma grande oportunidade para a Brioza saltar para a liderança do marcador eu diria que é um grande voo de Daniel a negar o golo a Luizinho que tentou em jeito colocar ali no posto mais distante da valência defendida pelo guarda-redes brasileiro no entanto é com uma enorme defesa que segura para já este empate a zero não tem potência foi mais colocado e aliás a intenção era ótima até porque tinha poucas opções só tinha o Marinho aqui assim porque José Marrec além de vir tentar recuperar a bola já não chegou a tempo sequer de ser mais uma opção para o portador da bola ao tepé de canto para o pedroso ao segundo posto a zapatada de Daniel à insistência de João Real mas Daniel fica ali muito queixoso porque ele quando tira a bola da pequena área embate no posto estamos a ver essa imagem alguma dificuldade no torso por parte deste guardião brasileiro está a rever esse momento a tocar no posto e Murilo trocou de posição com Camacho agora está na esquerda Camacho está à direita um minuto para o intervalo já em compensação a bola para a equipa do Nacional Camacho Nuno Campos a jogar com Camacho atenção ao cruzamento e o canto pode ser este último lance da primeira metade para ser batido pelo conjunto insular a esgotar-se o minuto de compensação e o desvio para lá da baliza com Ricardo Meias com Júlio Sanzer e cá está Pito de Tiago Martins para tempo de descanso aqui no estátio da Madeira com o nulo entre Nacional e Académica de Coimbra nós vamos fazer uma pausa para intervalo daqui a pouco estamos de regresso para a recuperação dos melhores momentos deste primeiro tempo até já vai-se compondo o cenário para o reinício da partida aqui no estádio da Madeira o árbitro Tiago Martins a verificar o equipamento de comunicação com os auxiliares o Nacional na reativação física para esta segunda metade a Académica ainda não chegou ao Real Vado e Rui França fica esta imagem durante grande parte da segunda do intervalo indicações precisas ao guarda-redes Daniel Guimarães do Nacional agora na baliza do sul deste estádio foi digamos que um bom treino para o guardião brasileiro antes mesmo do reinício da partida é precisamente ele que no início no decorrer da primeira parte foi importante na perspectiva da equipa da casa para assegurar o empate ao travar com um grande voo o remate de Luizinho o Nacional que tanto o Nacional como a Académica não mexem para o início deste segundo tempo nota também para o facto de Costinha ter sido o primeiro a regressar ao banco depois do intervalo chegou alguns minutos antes de toda a equipa Costinha que está a liderar esta equipa do Nacional e está na liderança do campeonato a partida para esta jornada 32 Costinha procura ainda também alguma visibilidade e conquistas como treinador ele tem como ponto máximo a orientação do Passos de Ferreira na Liga dos Campeões numa pré-eliminatória a frente ao Zenit de São Petersburgo está ainda no início da carreira e portanto com a experiência que tem enquanto futebolista e foi dos melhores que Portugal teve vai certamente trilhar um caminho de sucesso ele acaba por fazer enquanto treinador um compasso de espera para este ataque do Nacional até São Bolanari falhou claramente o cabeceamento Vítor Gonçalves desprotegida a defensiva da Académica é uma grande oportunidade do Rui França para o Nacional começar a ganhar logo nesta segunda parte É, nem mais Morilo acaba por estar bem ao tirar um adversário do caminho e a cruzar para a pequena área onde surgiu Vítor Gonçalves que tentava com o cabeceamento introduzir a bola na baliza no entanto acaba por cabecear muito mal fraco para uma defesa fácil do guarda-redes Ricardo aliás quando segura na bola já estava fora das quatro linhas Paraixal livre para a Académica de Coimbra Brandon a jogar com o Poderoso a marcação por parte do Morilo a levar a melhor a jogar com o Nuno Nuno Campos para a Morilo linha de fundo a fugir bem a Brandon cruzamento grande corte de João Real e a segunda a lançar a bola para fora da área pontapé de Christian palmada palmada do guarda-redes da Académica da Arcante era um grande momento deste homem Christian e é um grande momento de futebol no estádio da Madeira Christian não pediu licença a tirar muito forte distante da baliza para essa palmada decisiva de Ricardo a desviar a bola do caminho da baliza e aqui percebe-se por esta imagem a palmada e o foguetão de Christian é uma das características que este jogador tem que aproveitar quando chega um pouco mais ao último terço de canto pontapé de canto corta Chiquinho posse de bola ainda para Murilo entrou contudo o Nacional neste início de segunda parte e Nacional e Académica já tem três jogadores cada a fazer exercícios de aquecimento é importante ressalvar esta ideia o Nacional marcou dez golos nos últimos três jogos e a maioria deles nas segundas partes dos jogos é e por isso a manter essa tendência pelo menos ao nível da intenção frente à Académica Nuno Campos bem na virada Murilo para fora mais uma oportunidade para o Nacional está a ameaçar claramente a vantagem e aí entrou contudo também Murilo o Nacional entrou muitíssimo bem e apanhou uma Académica um bocado de tanta conta adormecida e tem que acordar um pouco rápido caso contrário terá as consequências do próprio jogo e pela avalanche de ataques que o Nacional está a realizar poderá ser surpreendida a todo momento ainda é muito cedo mas é de facto uma das características desta equipa do Nacional por segundo as partes muito fortes aliás no último jogo diante do Sporting B Costinha frisou esse aspecto que a equipa na primeira parte tinha entrado muito adormecida aliás os termos utilizados por Costinha foi que tinham dado 45 minutos de avanço à equipa B do Sporting lançamento para Nuno Campos jogar com Ricardo a tentar virar corta João Real contra-ataque da Briosa atenção a velocidade Marinho já na perseguição está Nuno Campos é falta mas pelo menos pareceu em vivo reclama Marinho é um caso a rever mas pareceu claramente um empurrão sobre o capitão da Académica é com critério largo o árbitro Tiago Matisse Jota a jogar com Camacho bola bem para Cristian como as equipas também têm estratégias montadas os árbitros também têm da primeira parte Tiago Matisse deixou dar uma sequência a muitos lances duvidosos e está a acontecer a mesma coisa na segunda parte até ao ponto de dizer que basta e ter que pôr a mão no próprio jogo aí vai Mike bola longa para a área domina à vontade o guarda-redes Daniel Guimarães Cristian a olhar o albússola da equipa nacionalista Murilo agora fica a reclamar Nuno Campos Marinho Chiquinho sacode para a área porta primeiro Diogo Nelson Pedroso está solto o Luizinho para receber a pedir o apoio de Pedroso atenção este cruzamento não há ninguém da Académica na zona de bola ainda que estivesse Zé Tiago e também José Marreco mas fora da linha do cruzamento ser muito mais muito mais agressivos no ataque à bola quer no primeiro quer no segundo caso contrário não consegue e há aqui há um toque pelas costas sobre o mar ainda absoluto despercebido a equipa de arbitragem aí vai Camacho grande abertura Ricardo na área ponto é pé mal direcionado é mas fez quase tudo bem o avançado do nacional da Madeira saiu mal foi o remate para fugir um adversário e depois a preparar o remate mas sai torto e Ricardo está a chamar a atenção de João Real para parar a marcação a Ricardo Gomes no primeiro posto para ele ter segurança depois de ter essa segurança preocupado com o segundo posto e é assim que se entendem os guarda-redes e as defesas caso contrário se não houver a comunicação as coisas pioram constantemente Nelson Pedro está mais vivo esta segunda parte por culpa do nacional culpa boa claro porque está a tentar chegar à vantagem agora é a resposta da académica mais um cruzamento por Marinho limpa defesa nacionalista ainda Crícia no caminho da bola vai tentar o adiantamento de Ricardo mas percebeu-se cedo que não ia dar nada a tendência de Ricardo é que quando a equipe sobe no terreno e a bola esteja no meio campo adversário ele sobe para não ser surpreendido num possível contra-ataque ou num passo longo para poder sair como um livre e machado na imagem novo treinador da académica três mudanças na temporada é certo que uma delas não foi por vontade da académica na altura Ivo Vieira saltou porque havia essa cláusula para o estrel da liga principal veio o Ricardo Soares não resistiu ao momento menos bom em termos de resultados e a académica agora com aqui e machado já a costinha está desde o início a trabalhar no modelo muita gente da académica ainda assim a dar para Nuno Campos o cruzamento Ricardo o golo grande golo de Ricardo quinto jogo consecutivo a marcar o cabo verdeano um verdadeiro tubarão azul a deixar em loucura os adeptos do Nacional é enorme este golo apontado por Ricardo este pontapé de bicicleta a colocar a bola no fundo da baliza da académica mas é também um bom momento tanto de Murilo como de Nuno Campos neste ataque que termina com o primeiro golo da partida para a equipa da casa está sobre relevado mas muito incentivado pelos companheiros Costinha sorridente naturalmente é uma obra de arte este golo de Ricardo vai ter oportunidade de o rever cá está o Internacional de campo gordiano é de facto a intenção de Murilo o deslocamento que que Nuno Campos fez no meio de quatro jogadores da académica ficaram numa apatia total deixando Nuno Campos entrar e numa situação privilegiada o cruzamento foi o melhor e depois a excelência do remate de Ricardo Gomes foi por demais evidente e portanto um grande golo no jogo bem disputado entre duas grandes equipas é, está com a moral toda este avançado do Nacional que caminha para poder ser o melhor marcador desta temporada na segunda liga é, grande momento de Ricardo é, diria que é um golo com o pé esquerdo dois tempos recensão de pé canhoto e com o mesmo pé de forma acrobática uma bicicleta para o fundo da baliza e já que estamos no Estádio do Nacional onde jogou Cristiano Ronaldo mesmo aqui atrás de nós temos o Campos com o nome do melhor jogador do mundo a deixar aqui um cheirinho a Cristiano Ronaldo Ricardo, grande golo vai ser certamente um dos grandes golos desta jornada e o Nacional a ameaçar o segundo Vitor Gonçalves este aqui vai crescer bastante depois de um golo deste vai crescer muito e a bola em Ricardo tem todo novo Cristiano de fora da área mas desta vez a bola saiu com menos potência e acabou por ficar nas mãos de Ricardo Perfeitamente Rui se não a intenção foi colocar se ele tem a colocação e com a violência que fez no remato anterior não sei o que seria deste lance Animados os adeptos da casa e vai a Ricardo que há pouco fez o 17º gol 5 jogos consecutivos a marcar é de facto notável para este jogador jogador que tem 26 anos está pela segunda época no Nacional da Madeira e a contrastar com a época passada onde não fez um golinho sequer nesta altura para que o assinante Sport TV tenha bem a noção leva já 19 golos em todas as competições é a melhor época de sempre de Ricardo a Gomes só no Vizela quando esteve em 2012 2013 fez 12 golos mas estava ainda no início da carreira portanto o momento sublime deste internacional cabo-verdeano e é um jovem jogador que tem potenciais tem potenciais tem estrutura física tem qualidade é jogador de área é um jogador de referência na própria área e Costinha tem aproveitado e muito bem este jogador iniciado ou pelo centro pelo Vítor Gonçalves ou Jota ou pelos flancos que normalmente é a ponta mais evidente e mais forte da equipa do Nacional com os deslocamentos quer de Camacho quer de Murilo e a Académica prepara-se para fazer uma dupla substituição há dois jogadores que estão ali próximos do quarto árbitro trata-se de Alain Júnior e parece-me também número 11 Valagun numa altura em que há um jogador da Briosa que está a cair é dupla alteração e Brandi ao fazer uma má recepção acabou por perder uma grande oportunidade de poder ter empatado o jogo Alain Júnior vai entrar também Valagun diria José Alberto Torres quando vemos aqui a dor de Nelson Poderoso que está amagoado e por isso a partida está interrompida mas talvez este o plano B que o Machado tinha traçado em caso de desvantagem vai meter dois homens que podem fazer alguma diferença na frente ataque do conjunto de Coimbra para além de refrescar um pouco mais o cansaço que Tosé tem que penso que é Tosé uma das hipóteses Zé Tiago é a primeira a outra vai dar um pouco mais de verticalidade e de profundidade ao jogo para o Valagun e mais frescura e mais capacidade de finalização ou poder ter um pouco mais de estrutura nesse sentido de objetivo de atingir aquilo que Tito que já quer que é não perder pelo menos o jogo Tosé Marreco não foi feliz neste regresso à Madeira desta vez para jogar contra o Nacional ele passou pela União da Madeira e fez uma excelente temporada na altura a ser um dos melhores marcadores do campeonato nessa temporada é um jogador com muito golo ao longo da carreira bola despejada para o meio campo agora é a Académica que tem que correr atrás do benefício porque em prejuízo já está e Femi Valoguno o nigeriano a perder a posse de bola que ao tentar transportar a bola atrapalhou-se aí vai Pedroso bola metida para o Luizinho perda de bola para Camacho agora a tentar arrancar o Nacional atenção este lance bem o guarda-redes Daniel ao forço a Luizinho é funcionada como um autêntico central há aqui uma perda de bola por parte de Elísio que permite este lançamento longo dentro do chapéu mas é enorme apesar de muito fininho o guarda-redes da equipa do Nacional Daniel Guimarães primeiro ano em Portugal e neste caso ao serviço do Nacional da Madeira lançamento para Elísio chegar com Diogo Júlio César outra vez Diogo este natural de Ponta do Sol a deixar já na direção da Cristian perda de bola atenção aí vai Luizinho Valogun perda já para Jota vai lá Dias e Catrapumba falta está magoado o Dias e Jota também e Dias vai ver amarelo é o segundo para os jogadores da Académica porque Chiquinho já tinha visto na primeira parte agora é Dias e para já está o mesmo resultado da primeira volta quando a Académica e o Nacional se encontraram mas no caso da primeira volta com a Académica vencer por uma bola a zero e há outra particularidade nessa partida o facto de na altura a Académica também ter treinado ter mudado de treinador foi a estreia de Ricardo Juárez aos comandos da Académica é o confronto direto é importante também nesta fase mas o Nacional com este resultado pode ficar com oito de vantagem sobre a Académica de Coimbra num campeonato que está super arranhido com seis sete equipas claramente na luta pela subida de divisão basta lembrar que entre a partida para esta ronda claro está entre o Nacional e o sexto que é o Académica que viseu há apenas seis pontos de diferença duas vitórias a separar estes conjuntos e se olharmos para a temporada passada José Alberto foi bem diferente mais previsível com o Portimonense e o Desportivo das Aves claramente desde muito cedo a tomarem a dianteira ao contrário deste campeonato que tem muitos candidatos a subida sim e o histórico diz isso à exceção de uma ou outra e o que tu falaste foi evidente quer o Aves quer o mas mais o Portimonense que assumiu a subida e logo de início quase não saiu do primeiro lugar o que é certo é que este ano a competição é mais rinida e cada vez vai sendo mais complicada porque a quantidade de jogos e a capacidade de sofrimento destes jogadores tem que ser enorme e tem que além do desgaste físico no jogo tem que haver o bom senso de fazer o treino invisível para render sempre aquilo que o seu treinador pretende que é o máximo das condições físicas esses jogadores têm que fazer um treino invisível muito forte e muito interessante se assim acontecer estas equipas vão ganhar vantagem sobre as outras caso contrário quem for mais forte nesta ponta final são uma quantidade de jogos seguidos quem tiver mais condição física quem aguentar mais a capacidade de sofrimento vai ter essa vantagem de poder lutar até ao fim e conseguir os seus objetivos oi Alves o histórico presidente do clube desportivo nacional também em pulgas este é um jogo importantíssimo nas contas dos dois conjuntos basta dizer que se o nacional vencesse por hipótese todos os jogos até a final faria 77 e seria primeiro naturalmente o portimonense foi o campeão da segunda liga da época passada e fez 83 mas fica a ideia também José Alberto a académica ameaçar esta vantagem claramente do nacional sim reagiu bem não tem definido no último passo ou no último domático não tem definido convenientemente o que é certo é que tem chegado com mais perigo e tem atormentado um pouco o setor defensivo do nacional que tem dado resposta a estas investidas que a académica fez a partir do golo sofrido lançamento para Nelson Pedroso a jogar com Alain Júnior a fazer falta o jovem jogador da académica está a fazer apenas o oitavo junto pela Brião ainda não fez qualquer golo ao serviço do Benfica bem fez 5 esta época jogador que se revelou no FAF na associação desportiva de FAF fez 17 golos há 3 temporadas jogador que passou pela formação do Sporting Clube da Braga está à procura naturalmente de espaço de espaço pontapé de Júlio César o corte do Pedroso é o pontapé já para Prendon aqui a posição disto gosta Chiquinho lá vai ele volante condição de bola perfeita para outro volante Luizinho e o canto para a Brilhosa queria de volta a recepção que Chiquinho fez para Luizinho deveria ter dado para trás que todos os jogadores do Nacional foram socorrer um pouco a diferença de vantagem que a Académica estava em superioridade numérica e ele se dá a bola para trás encontrava Chiquinho simplesmente na perfeição para poder finalizar Poderoso essa patada de Daniel vem a bola já para Camacho ainda Poderoso pode cruzar vai lá Camacho é um jogador baixinho mas muito disponível fisicamente seja a atacar seja a defender como é o caso agora e o Nacional prepara-se para fazer a primeira alteração do jogo é Diogo Barcelos quem vai entrar do título jogador brasileiro já com muitos anos também da Nacional ao tapé de Ricardo Ribeiro Jota vai despejar a bola para o espaço Academista Académica que tem um calendário terrível até ao final do campeonato vai jogar fora na próxima jornada em Famalicão recebe depois o Real Tem também o Porto bem em casa vai a Covilhã recebe o Cova da Piedade e termina na Pauva de Varzim é certo que não tem nenhum dos que estão a lutar pela subida já o Nacional tem quatro jogos em casa para lá deste recebe o Santa Clara o Leixões e fecha com o Vitória B vai fora a União da Madeira a Barcelos ao Gil Vicente e ao Aroca pelo menos tem dois que estão na luta pela subida Isto vai dar ainda vai dar muita volta em relação ao cimo da tabela classificativa mas por norma é importante ter os jogadores todos operacionais e normalmente os treinadores não desvalorizam as ausências mas sim valorizam as presenças e neste caso quer de um lado quer do outro são jogadores importantes nos princípios do jogo de Costinha e de Timachá que é Guima no meio campo que é um jogador muito rotativo e que faz um vai e bem constante pela procura e pela qualidade das características que tem e Filipe Lopes que é um jogador muito importante pela experiência e pela liderança que dá ao setor defensivo e mesmo nas situações de bola parada é um jogador que tem feito alguns golos nesta equipa portanto que estão empatadas as duas equipas no sentido de as ausências não se desvalorizam mas temos que valorizar as presenças e está feita a alteração anunciada por Boi França há pouco Diego Barcelos a substituir Jota e houve alteração de braçadeira de capitão agora Diogo para o central o central contra pé de Daniel já está Prendan a jogar com Luizinho o cruzamento largo a voar para a bola Daniel diante Marcelos insiste Mike a dar para João Real a jogar com Luizinho jogo claramente em aberto bola ainda para Mike corta Diogo era uma tentativa de cruzamento para Marinho mas também a voar o guardião do nacional e agora Camacho atenção esta etapa dois para dois ou para três se preferir aí vai Ricardo a arrancar por Santos já está a Morilo do lado contrário mas a levar a melhor para a Andor a Dias e agora virou um pouco o jogo ou seja o nacional tal como fez a académica na primeira parte explorar ataques rápidos agora é o nacional a fazer isso porque há mais iniciativa da académica que está a se expor um pouco mais ao jogo e então emperteram-se as situações é o académica que está a jogar em ataque planeado procurando os flancos e o meio o meio é difícil porque está bem resguardado e o nacional e muito bem a aproveitar os contra-ataques uma vez que a académica se está a expor e está a subir um pouco mais no terreno dando mais espaço à velocidade de Murilo e à velocidade de Camacho o corte a jogar a jogar para Marinho pelo corte de Júlio César a perceber a intenção de Marinho agora Dias a ganhar na luta aí vai Brandon e repare toda a equipa do nacional remetida ao meio campo defensivo a guardar a preciosa vantagem está a ser claramente ameaçada pela Briosa este resultado naturalmente não atira para fora a académica da subida mas pode deixá-la mais distante agora Balogun ainda poderoso bola metida para o lateral da área aí vai Balogun mas era curto o espaço para a arrancada é um pouco a precipitação que Balogun tem pelas características que reúne é um jogador muito forte no um para um mas às vezes no médio das distâncias e quando faz o drible já está muito próximo da linha de fundo e acaba de perder lances quando poderia tentar o lance de primeira se não desse sequência à jogada pelo menos podia ter ganho um campo há pouco víamos Costinha também naturalmente empenhado nestes 20 minutos finais antes da compensação aliás até são 15 já praticamente mas com o tempo de compensação provavelmente 20 minutos mais restam ao desafio Costinha que está aqui no fundo está preocupado está preocupado pela desorganização que a equipa adquiriu com esta situação é e não está a gostar de ver a equipa muito recuada ele já deu várias vezes a indicação para que a equipa suba mais no terreno perfeitamente perfeitamente Vítor Gonçalves está magoado falta de marinho e Costinha cá está na imagem vai proceder a mais uma alteração no final da Madeira parece-me Cacá aposta a última aposta é Cacá quem vai entrar o jogador brasileiro que vai reencontrar a Académica jogou na época passada em Coimbra e que por isso é um treinador é um jogador aliás conhecido o treinador Costinha estava na Académica na época passada mas para já é Piketty quem vai entrar este jogador da Académica para substituir José Alberto Douglas Marinho o desgaste que Marinho tem e portanto há que dar a iniciativa ao jogador com capacidades de jogar atrás ou mais próximo de Alan Júnior e poder dar um pouco mais de consistência ofensiva à sua equipa bola está em Christian a despachar bola para fora está a indicação Piquet este guineense da Académica jogador que teve alguns bons apontamentos ao serviço da equipa bem do Sporting Clube da Braga e a Académica Alan Júnior a jogar para trás para Brendan para Brendan Lucas para Poderoso aí está pé esquerdo como gosta bomba para o ponto a pé de canto é difícil mas com difícil a intervenção do guarda-redes do Nacional é mas também com muito espaço para o famoso pé esquerdo e os jogadores do Nacional têm que ter em conta determinados jogadores que são muito fortes na meia distância e que podem criar perigo bola para Luizinho jogado para trás a bola para Mike está na posição central bola na frente atenção Dias a ajeitar Chiquinho contra Diogo insiste a Académica há alguma dificuldade agora a Brendan Chiquinho linha de fundo cruzamento a sacudir o Nacional mas está com o crédito na boca nesta altura e está em dificuldades o guarda-redes do Nacional e Brendan também do lado da Académica partida interrompida mas tem que ser tem que ser o jogador pode poder estar a simular a lesão mas o que é certo é que o guarda-redes está caído e não podem fazer é bom e há amarelo para Alan Júnior e também para Cristiano por enfim protestos partida interrompida estamos nos minutos finais como é que se pode para o lado da Académica José Alberto desbloquear este resultado que é negativo e como é que o Nacional pode manter esta vantagem pela tendência de jogo nesta altura neste momento a Académica está por tudo tem que aproveitar o maior número dos jogadores na área e por sua vez o Nacional tem que se equilibrar tem que se organizar um pouco mais para não lixar esta avalanche de ataques da Académica que sustenta e pode sustentar a hipótese destes jogadores virem a acreditar que poderão empatar o jogo de todas as formas é a mérito da equipa da Académica que reagiu bem e a desorientação um pouco de posicionamento de alguns jogadores que Costinha e como disse muito bem o Rui França está constantemente a chamar a atenção para o posicionamento de alguns jogadores porque estão a baixar muito as suas linhas e portanto deixaram de atacar e poder criar perigo para ampliar o marcador e acabar com o próprio jogo é aí o Sinan Sport TV foi ouvindo também em fundo o grito da dor do guarda-redes Daniel Guimarães que pode ter levado um pisão de Alan Júnior por isso também esta troca de galhardetes com Christian mas parece já recuperado é aparentemente está recuperado o guarda-redes do Nacional da Madeira mas pelo simples não a Framlin no segundo guarda-redes da equipa madeirense esteve ali a aquecer no fundo para tentar perceber se Ricardo consegue ou não prosseguir o jogo em princípio vai poder prosseguir Daniel Guimarães exatamente Ricardo está do outro lado a olhar o jogo a expectativa de Quim Machado mas a Académica está a ameaçar esta vantagem do Nacional da Madeira depois do golo digamos que o Nacional se encostou mais para trás e o comando do jogo é claramente a equipa de Coimbra está sustentada só no meio do campo por dias é um poço de energia e que tem aguentado todas as investidas e recuperações de bola a partir do momento em que o Nacional tem a posse da mesma agora a falta sobre Camacho e a isto que o Nacional está a fazer até com alguma misteria que é aproveitar os maus passos da Académica a fazer intercessões como foi o caso de Camacho e a tentar os ataques rápidos neste caso até originou o cartão amarelo para Mike Mike Moura luz ao francês que nasceu em Grenoble aqui claramente a deixar o braço em cima de Camacho e Camacho parece que não mas é um que tem uma passada muito rápida com a bola controlada que lhe permite tirar vantagem nesse sentido bola na área Horta Dias há um jogador do Nacional na área atenção a este cruzamento do Iti Ricardo corta primeiro João Real e a limpar de qualquer maneira Diogo há lançamento para a Académica final empolgante aqui no Estádio da Madeira na cota 600 na Chopana estamos cá bem alto numa manhã que já teve sol e agora está cinzentona e fresca Nelson Pedroso a aguentar bem Alan Júnior a perder agora para o Nuno Campos Ricardo a bola fica em chiquinho Piketty uma hesitação fatal a permitir agora a Elísio levar a bola a deixar em Camacho ainda Camacho e a falta de Piketty vai não entrar bem no jogo o Guilherme sem falta aliás sem margem para dúvidas esta falta de Piketty lançamento para Christian Ricardo nas alturas mas para lá do alvo seria melhor deste golpe de cabeça mas é no meio do tráfego ainda assim a conseguir chegar primeiro a bola corte do Nuno Campos deixarem Alan Júnior estava a dormir perto da bola bola já lançada para o ataque Diego Barcelos e a falta houve um cinturar por parte de Nelson Pedroso ainda esmoçaram ali alguns protestos vindos do banco suplentes da Académica mas os mais audíveis foram mesmo por parte dos adeptos da equipa da casa porque imagino que estivessem a perder a Catarina Amarela para o jogador da Briosa houve ali um abraço cá está de Nelson Pedroso o adversário a originar este ponto é pé livre para a equipa de Costinha vai levantar o Iti Campbell este Internacional pelos Mambas Internacional Moçambicano horta poderoso o Iti a perter o lançamento começa a ganhar mais alguns segundos a partida está daqui a pouco a entrar nos 5 antes da compensação final Nacional da Madeira pode chegar aos 59 e reforçar a candidatura à subida com este resultado Sanja qual for o destino até esta ronda será sempre líder isolado mesmo que o Santa Clara vença a partida que tem marcada para esta ronda o Santa Clara vai jogar a Matosinhos pode ser uma das últimas cartadas da equipa de Francisco Chaló Vitão Gonçalves já baixou um pouco para o lado de Cristian para ajudar na recuperação de bolas e porque faz um triângulo de dois médios mais defensivos e Diego Barcelos um pouco mais à frente destes dois médios no apoio direto ao jogador do Nacional Ricardo Gomes lançamento para a equipa do Nacional Nuno Campos bem no cantinho da imagem está ganhando algum terreno e também alguns segundos diria a bola para Balagone ainda Chiquinho a tentar a virada Piquete a bola fica ao dispor do Nacional o It Cristian a intervenção brava do Poderoso Balagone tentar transportar a bola para a linha de fundo bom corte do Nuno Campos o árbitro vai dialogar com Kim Masha ou com alguém do banco da Académica está a dar indicações ao diretor da Briosa alguma movimentação provavelmente na área técnica não preditida o pelo da luta e do jogo assim o que diz bola na área porta Júlio César Mike para trás para Pedroso pontapé volante mas para lá do álbum foi na expectativa de que alguém pudesse aparecer ao segundo posto sim a intenção penso que seria essa até porque não foi o tipo balão nem o tipo remate mas sim o tipo de meter a bola na área e o colega poder aparecer do lado contrário derrumpando e tentando surpreender a defesa do Nacional Horta Dias a bola para Alan Júnior a embolgar-se com o adversário ainda Chiquinho é um tratado este número 22 da equipa da Académica jogador muito virtuoso e tem um toque de bola espantoso pena que nenhum dos e cá está Chiquinho grande defesa do guarda-redes Daniel Estevam a Besta o empate do Capicua 22 de Abrião estávamos precisamente a falar e neste espanto de que nenhum dos principais clubes do campeonato principal ou até de um patamar médio tenho notado em Chiquinho o que está vinculado ao NK para locomotiva Zagreb que nem sequer é uma equipa do primeiro patamar do futebol croata mas de facto é o jogador que mantém o ritmo exibicional muito certinho é um jogador que não inventa muito é um jogador com processos simples com a qualidade técnica muito acima da média é um jogador que aparece na fase de finalização com muita das facilidades e é um jogador que quando aproveita uma oportunidade quando tem uma oportunidade não a dá por despediçada e acaba por fazer golo não sei por que razão e também acho que é um jogador de um outro patamar muito mais elevado que não a nossa Sudaliga aí está o Nacional que mexeu há pouco entrou o Kaká como tinha sido também dito por Rui França saiu o Vítor Gonçalves lançamento para o Nacional instantes finais minuto e meio para a compensação grande expectativa aqui no estádio da Madeira do Cortias para a peitada de Piketty a bola bem para Luizinho também crescendo nesta parte final do encontro poderoso a tentar fugir a Uiti a abertura para Luizinho já pressionado por Elísio a ter que vir para trás Real a chegar com Ricardo Ribeiro a virar o jogo para Brendan Lucas Roderoso rola para Piquet e é muito possante este guinense ganhar lançamento Nelson Pedroso tentou virar mas mal dá uma bola de borla à equipa do Funchal o incentivo de Quimachada ele sabe que todos os segundos são preciosos e todo o tempo é possível ainda para pelo menos minimizar este resultado a Académica tem 51 pontos pode ser ultrapassada pelo Académica de Viseu e pode ver o Leixões aproximar-se 5 minutos é o que resta ao desafio está Chiquinho sempre grande abertura para Paulo Agune o cruzamento e o corte da formação do Nacional o Iti porta Pedroso e o Iti ainda a levar a bola lançamento não é para o Nacional mas tem razão o barco de assistente a bola toca toca e da bola não tinha saído quando o Pedroso tocou na bola e José Alberto todos ninguém pode arriscar o que quer que seja nesta altura a vantagem é do Nacional mas a Académica está lá a forçar o empate com muita dignidade esta equipa da Académica com muita dignidade deu no setor convencida e até tenho 4 minutos ainda para poder reagir da forma como está a reagir tentar os seus objetivos mas penso que este Nacional está bem preparado para isso quem faz recuperações também fica avisado que pode acontecer a eles a mesma coisa e portanto estão organizados já de tal forma que não vou dar grandes veleidades à equipa da Académica ter a vantagem de empatar o jogo sendo este um concorrente direto naturalmente que Costinho e os jogadores que têm em campo estão mais fixados nesta vantagem que é preciosa e nesta fase naturalmente as exibições mais agradáveis à vista podem ser repetidas para um segundo plano chamada ditadura dos pontos e o Diogo Coelho já não foi ao canto para segurar o seu setor defensivo que estão dois homens atrás tanto tem que ter mais um jogador mais solto há muito em jogo neste desafio Costinha com este resultado pode manter a equipa isolada no primeiro lugar e dar um passinho mais em frente como ao regresso ao campeonato onde esteve a época passada corta João Real ainda a bola despejada vai pertencer à Académica estamos praticamente a meio do tempo de compensação e já se sabe a pressa é sempre a manha no fracasso agora tentou rapidamente Ricardo Gaport bola está em 10 para Chiquinho a abertura para João Real lançamento longo tem que ser assim mas mal a bola vem para o Iti aqui a Académica com este curto tempo para se jogar tem que comer metas ao relevado mas às vezes a ansiedade repita o serenimento dos jogadores e aquilo que querem fazer não conseguem pela força da ansiedade mas até aplicamento de serenimento para poder a bola ser colocada nesses últimos minutos no aproveitamento que é dos dois contra a balança que é Piquet que é Kerala agora Elísio em desequilíbrio a dar a bola à equipa da Académica membros de dois minutos para o final é o tudo por tudo da Briosa e também o tudo por tudo no sentido de defender esta vantagem por parte do Nacional bola para Piquet a tentar explorar as costas de Júlio César ainda Piquet perdeu a bola Piquet não entrou bem no jogo não entrou e e as constantes corrigadelas é próprio do que não não preparou ou não soube como é que estava o terreno um pouco úmido e estrogadio com pitões de borracha não dá para segurar o terreno e este lance perdeu por essa razão caso contrário poderia ter travado e conseguido um cruzamento criando dificuldades ao guarda-redes do Nacional minuto final da partida Real Barcelos a Cris e na bola para Piquet corta Diogo a bola vai para meio campo de ataque para Ricardo o homem que faz toda a diferença é o quinto jogo consecutivo a marcar 17 golos já neste campeonato pode ser este último lance menos de meio minuto está poderoso mas a entregar a bola para Nuno Campos lançou longo vai Ricardo vai ter que lançar rápido 15 segundos para a final o público do Nacional a pressionar a equipa de arbitragem Chiquinho pode ver o cruzamento do Mike Allan foi lá de cabeça e o árbitro indica o final da partida Nacional da Madeira reforça a candidatura a subida de divisão chega aos 59 na tabela deixa a Académica 8 de distância Académica que pode ser ultrapassada nesta jornada pelo Académico de divisão é o resultado final aqui no Estádio da Madeira valeu o golo de Ricardo Gomes Nacional o Académica 0 daqui a pouco vai ter as reações com Rui França no comando das entrevistas a jogadores e também a treinadores para já é este o final da partida ou a tráfrica de cumprimentos entre os dois jogadores e José Alberto Togos analisa esta partida que já vamos e aí